Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de bala Mata toda... Sangue! Sangue! Ei, ei, aê família, primeiramente satisfação, tá ligado? Diretamente do Espírito Santo, mano Eu mando o PTK, licença pra colar, mano Licença pra entrar na Humilde e pra sair na Humilde também, mano Vamos passar a vibração aí Aê, rã Aê, rã Satisfação, começar atacando Muita treta, que na minha frente tá panguando Mas o rap aqui não é seu amigo Cê fuma os beck e quer paga de bandido Aê Calma, maluco, cê tá meio afoito É os malandro de 2008 E 18, cala a boca, vai pra casa e vai comer os seus biscoitos Tá vendo que você se culpita Malandro é malé, eu sou malandro Vizzerra da Silva, rã E pelo fato de audiência Pela Sacknut não sabe tua referência Vizzerra da Silva, cê tá de brincadeira? Uma pergunta pra você Tem coca aí na geladeira? Aê Presta atenção E nesse momento Você entra em mim com a contradição Por isso que você vai embora Eu não sou o coca Eu sou o rato da coca-cola, rã Tem certeza que não vai dar Informação na base Cê não tem para passar Ah, seu viadinho, rato da coca-cola Vai morrer no chumbinho Ué Vai se lascar E dá a boca Eu nem vou tocar Por isso você é a maior mancada O rato resistiu o chumbinho É Robocop da quebrada Ah Aê 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 O Aê Aê Cheira, mão pro alto! Mão pro alto, mão pro alto. Cheira! Aêêêêê! E é assim, ó, ó, ó. Rato de quebrada! Toma, amor, ó, vai tomar no cu que eu vou te matar! Eu errei a rima, fiquei na maior neurose. Lectopirose! Você errou a rima, por isso eu acho que você não foi pra cima. Você errou e foi parar no balão. Sou rato de quebrada, cada passo é uma precisão. Na moral, precisão do quê? De assaltar varão? Aêêê! Vai se foder e eu vou te bater. Sim, mano, por isso você é um babaca. Eu assaltei varão, peguei um marco. Sou orgulho da quebrada! Você é demônio nessa pista? Melo favelado, contrariado às estatísticas. Vai tomar no cu, eu tô no caminho. Ah, ladrão que rouba a cueca do vizinho. Boiadão! Controla a brisa, bandidão. Com certeza, eu sou bandidão. Vai tomar no cu, apelou pra palavra, debaixo calão. É, por isso você não fica à vontade. Não aguenta na resposta e muito menos no ataque. E essa emzona de conforto, já ouviu falar que bandido bom é bandido morto? É! Vai se foder, eu não tô pano. Só não quero que você roube minha mãe seis da manhã. Então vai se foder, eu acho que você não vai prender. Você fala que bandido é morto, vai se foder. Aqui é marcola, não me envolvo com você. Terceiro, 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 terceiro. Se inscreveu a desgraçada toda, hein, família? Jesus Cristo, quem sou eu? Se os caras já tirou ali o paraíba, né? É terceiro, caralho. Que que é terceiro, não é muito louco, grita sangue! Sangue! Não entendi a sua brisa, ladrão de quebrada, que anda cheirando caca freada. Essa caminheta é errada, se eu te trombo, com certeza eu deixo a ladeirada. Com certeza, é cueca freada, mas eu acho que esse cara aqui é a maior mancada. Mas aí, você marcou bobeira, a gente bota pra frear as marquinhas de brincadeira. Aê! Não tô entendendo, sua brisa é perreca. No baile os outros bavora lança, ele bavora cueca! Sua brisa é meio torta, essas ideias ruins da sua mente aporta. Tá vendo que você não tem a conduta? Bandido no meio do baile não dança, só fica na postura. Ah, e nessa você tá sozinho, você que usa droga, vai lançar aqui só o ombrinho. Aê! Você não é quebrada, respeita-se não, eu vou sacar a quadrada. Você não entendeu, seu arrombado, bandido bom é bandido morto. A do a a, cada um no seu quadrado. Tá vendo que eu sou o tormento? Você sacou a quadrada, eu saco o conhecimento. Tá vendo que é hipocrisia? Você pegou o arsenal de arma, arsenal de poesia. Vai tomar no seu cu, eu tô no caminho. Você é playboy, tava na casa do Léozinho, aê! Com você eu nem discuto, vai tomar no cu e desfrutar dos seus meus frutos. Tá vendo que você é um animal? Desde quando classe social define potencial. Tá vendo que você é um otário? Eu sou o problema mesmo, mas eu sou fruto de um trabalho. Parulho para cima do boi da treta! CH! É isso, CH, próxima fase? CH, próxima fase! CH, próxima fase!